Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês e hoje nós vamos fazer um segundo vídeo interessante falando da Magene. A Magene, para quem não sabe, é uma empresa chinesa que está no mercado já de bikes há um bom tempo e hoje especificamente ela está lançando aí, já tem no mercado, melhor dizendo, as suas séries de GPS, que é o C406 e o Explova, que é um GPS show de bola que tem a opção de câmera embutida no sistema. Nesse caso eu não vou falar dele ainda porque eu tenho um contrato de informações com a Magene assinado e esse contrato foi, vou falar por enquanto, do C406 e deixo um aviso importante que a loja não tem correlação nenhuma com a Magene do Brasil. Existe aqui o pessoal da Magene do Brasil que tem outro tipo de negociação e aí o meu caso é uma negociação com a própria Magene que foi alinhada entre eu e eles lá, tá? Então quero agradecer, é claro, a Magene também por ter aí acreditado no meu trabalho. Então, em breve, estou recebendo uma unidade do C406 para fazer esse vídeo completo para vocês. Esse vídeo aqui é só um conceito, eu gostaria que vocês assistissem por completo e se tivessem dúvidas, comentem por favor, fazer, tá? Então, o primeiro ponto do aparelho é o seu design. Então, você tem uma tela em formato padrão infinito, o que significa? Melhor exposição dos dados, né? Você vai ter mais informações mais detalhadas do que você tá fazendo, você pode colocar até 30 páginas de dados, né? Isso significa que você pode colocar até 30 sequências de tela, no caso, né? E você pode colocar até 7 dados na mesma página, tá? Então, por exemplo, na página 1, você vai colocar só velocidade ou só cadência ou só cardíaco, você vai determinar isso, tá? Então, isso é um ponto muito legal do Magene nesse ponto. Segundo ponto é a questão do suporte aerodinâmico. O kit de fábrica já vai com esse suporte, tá? Que pode ser acoplado nos guidões convencionais, né? E de quebra, você pode selecionar as cores do GPS. Então, você pode, na hora de pedir, você pode selecionar uma das cores. Esse pedido é feito por link direto, que eu tenho um link da Magene aqui, você pode comprar nesse link seguro, e quando você comprar, você deixar uma mensagem pro vendedor lá, avisando que foi a indicação do John Max aqui do Brasil. Porque nós temos esse contato, então, pra fazer controle das vendas, a gente fez esse processo. Feito isso, o que nós temos? Nós temos a fator da ampla compatibilidade com sensores. Você pode usar o sensor da Magene, pode usar o sensor Garmin, pode usar o sensor Maylan, não pode usar o sensor externo que vai funcionar, tá? Um detalhe, a Magene, no caso do 406 e do Explova, não vai de fábrica, tá? O que significa isso? Se você quiser comprar o GPS e os sensores, você vai ter que comprar separadamente, tá? Portanto, eu vou deixar os links dos sensores também à disposição pra vocês. E aí, nós temos também a questão do aplicativo da Magene. Então, você pode ver que você tem nove categorias de dados, vários itens pra poder ser colocados no aplicativo, que você pode, seja um usuário que tá iniciando, um usuário mais profissional, ele vai atender dentro do que você tá esperando ali o uso. Quatro padrões de navegação. Então, você tem o GPS, Beidou, Galileu e Lonass. Ou seja, você tem aí uma grande gama de suporte de navegação. E autonomia de até 30 horas. Então, você vai poder pedalar despreocupado, né? Além disso, a luz de fundo é automática. Isso lembra, basicamente, o Brighton, por exemplo, que o Brighton também faz isso. Quando chega um determinado horário, ele acende sozinho. Então, isso é natural dele, né? E aí, tem o suporte IPX6, a prova d'água, né? Ou seja, você pode andar na chuva, pode andar no dia ensolarado. É óbvio. A mesma coisa, como eu disse no Maila ontem, não é a prova de submersão, tá? Então, tem que ter esse cuidado pra não haver danos ao equipamento. Além disso, aqui a galera fala o feedback, né? Do site oficial deles. E aqui, algumas informações básicas. Então, você tem tela de 2.000 polegadas, a resistência de 30 horas, que seria o tempo de duração. Tempo de carga, 3 horas e meia. Aí, o sistema de quadro posicionamento. Os periféricos extensíveis, que são complementares. Cinta cardíaca, né? O pedal, o potenciômetro, né? Como você pode gravar, né? No caso, a calibração automática. E assim vai. Então, você tem bastante coisa. E aí, tem um ponto interessante aqui. Nós vamos falar aqui, ó. Do aplicativo deles, né? O manual, se vocês quiserem ver alguma coisa. E tem esse programinha aqui, ó. Que é o OneLap. O OneLap é um programa de treinamento desenvolvido pela Amagine, que existe uma similaridade com o Zwift. Ou seja, você vai baixar no seu Windows, no seu Android, no seu iPhone. Lembrando que, pra usar o OneLap, principalmente em Android e iPhone, você tem que ter o recurso de Bluetooth. O seu sensor tem que ser Bluetooth, né? Propriamente, pra poder funcionar. Ou, eventualmente, o seu computador tem que ter o recurso. E aí, claro, também o rolo de treino, né? Porque se não tiver o rolo, você não vai conseguir fazer o que você quer fazer, tá? E aí, você seleciona aqui a opção disso. Além disso, o Magine Utility, que é o programa da Magine pra você manter o aparelho atualizado. Fazer a sincronização com o Strava, que ele sincroniza, nesse caso, normalmente, né? E também manter o aparelho devidamente configurado. Pra você poder incluir lá a bicicleta, o potenciômetro, o rolo de treino, o cardíaco, essas coisas, tá? Então, o site tá bem completo. Qualquer dúvida que tiver, lembrando, esse vídeo é um vídeo conceito. Então, quando chegar o aparelho, eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês, bem completo. Falando sobre tudo isso. Pra deixar vocês bem informados. E qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Max Bike SP. A sua Bike Shop na internet. Mas não hesitem em perguntar. Eu nunca sei. Eu não sei. Mas tem Stelle. Eu nunca sei. 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 fugirão. Eu nunca sei. Seráробi não esquecer.